Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pai, 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 Pai. Vai, vai, vai 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 Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai